A construção política está feita no sentido de que eventuais alterações no programa não se darão por medida provisória. O governo já concordou com essa premissa, nós ajustamos isso e, em breve, o governo deve anunciar a medida tomada para poder retirar da medida provisória o estabelecimento dessas alterações da desoneração da folha de pagamento. E aí, eventualmente, o governo pode propor alterações, mas o fará por projeto de lei sem eficácia imediata. Portanto, a medida provisória 12.02 não terá tramitação da desoneração da folha de pagamento. Isso, portanto, serve aos 17 setores no sentido de suas programações e suas previsões, no sentido de que a desoneração da folha dos 17 setores está mantida, assim será, e eventuais alterações serão, então, amadurecidas através de projeto de lei e não por medida provisória. Obrigado. Obrigado. Obrigado.